E, finalmente, todos os membros votos da Academia têm nominado os próximos filmes para o melhor filme. Poderia, e muito, ser um filme que se passa aqui. Inclusive, eu acho importante fazer esse exercício de imaginar o filme se ele se passasse por aqui. E, em homenagem a essa indicação... Oi, pessoal. Eu sou o Léo. E mais três amigos. Oi, eu sou a Fê. Eu sou o Mu. Eu sou a Rose. A gente resolveu fazer um desafio com um ramen ultra apimentado coreano. Esse aqui é um ramen instantâneo, também conhecido no Brasil como miojo, extremamente apimentado, tipo... Em um nível absurdo. Não saber o que será de nós depois disso. E a gente vai fazer um desafio que é meio clichê na internet, mas... Com certeza. Não deixa de ser um desafio muito tenso e muito quente. Que é comer esse ramen ultra apimentado, que eu não conhecia, na verdade. Vocês que sugeriram. Eu conheci, na verdade, vendo os vídeos da internet. Passando no feed, assim, do Facebook, eu via sempre uns vídeos bizarros de umas pessoas comendo uns ramen. Parecia super apimentado. Só que aí eu falei, putz, mano. Será? Será? É tipo um desafio que tem na internet, que as pessoas comem, só que elas comem... Elas fazem 10 de uma vez e comem tudo. Chorando. Mas a gente não fez pouco, não. Na verdade... A gente colocou 5 pacotes do ramen 2X. Então, na verdade, ele é picância... É, tem o tradicional e esse é duas vezes mais picante. Então, são 5 pacotes. E nós estamos em... E a gente tem 4 aí. Bebendo soju. Soju. E falando de Parasita, que foi indicado a Oscar de melhor filme. Então, a gente vai homenagear o Oscar. Portanto, vamos comer cada um um pacote inteiro e mais um pouco desse ramen coreano, pimenta extrema e virando soju. Aqui no Mapu, que é um restaurante que eles cederam o espaço. Um restaurante muito bom, taiwanense. Sim, muito bom. E eu sempre falo nas minhas redes sociais também. Eu adoro. O que pode dar errado? Nossa, o cheiro é muito bom. Saúde. Saúde. Virar? Não. Virar. Nossa, isso é muito doce. Não é gostoso. Eu não senti nada. Nossa, é muito bom. Nossa, nada de álcool. Não senti nada. Esse negócio é de boa. Não é tão que eles valem um monte. Dava pra virar fácil. Ele virou já. Vamos contar até três e aí começar? Dois, três. Ai meu Deus, pera aí. É, eu não tô pra falar. Três, dois, um. Aí a gente come. Dois, três. Dois, três. Não, dois, três. Então vai três, dois, um, vai. Três, dois, um, vai. Bom. Bom. Nossa. Nossa, quando toca o fundo da... Meu Deus. É muito bom. É muito bom. Eu tenho solução quando eu tô... Então eu vou começar a solução. Ai, eu tô usando. Mano, é muito forte. Nossa. O que vocês acharam de parasita? Nossa. 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 Cara, esse daqui é de simples que eu assistiria dez vezes. Nossa. Pegar todas as referências. Porque toda vez que eu assisto eu vejo um vídeo. E todos os detalhes também. Coreanos, por que vocês fazem isso? A pessoa se é muito forte. Vai ter que ser tudo de uma vez. Vai ter que virar o homem. Virar o homem. Eu não consigo entrar. Tá acerto? Tá acerto? Mamu. Meu Deus. Preciso de água. Você comeu tudo! Eu não vi! Você comeu tudo! Me virou! Eu não vi que você comeu tudo! Caramba! Você comeu tudo! Nossa, eu não vi que você comeu tudo! Vou desculpar, vou ter que virar aqui! É que eu sou competitivo, desculpa gente! Você ganhou sério? Parabéns, parabéns! Essa aqui, eu achei que virar tudo era melhor do que comer um pouco! Eu falei! Nossa, Belão! Como que é possível virar tudo? Você fez tipo um Voku assim? Nossa, vou virar o seu dia também! Que bonita! Nossa, eu não consigo quando mais! Basicamente! Parasitas, eu ia achar uma parasita, eu ia chamar Decalque! Recalque? O diretor e escritor disse que quando você olha para o resultado de um decalque, os dois lados parecem idênticos da primeira vista, mas se chegar com atenção Então, verá que existem diferenças Isso meio que implica algo sobre as duas famílias do filme! Interessante, interessante! Para quem assistiu o filme, eu acho que vai achar talvez esse título mais interessante do que Parasita, né? Mas decalque! Parasita é bem melhor! Parasita para mim é interessante! É que existem 3 níveis Do topo! Não tem os níveis de paradisismo nem que o do filme! Sim! Desculpa! Abriu tudo! Realmente é tipo, você vê... Sei lá mano! Desisto! Não consigo pensar! Tá bom! Parasita talvez seja um título melhor! Meu Deus! Eu sou tolerante a pimenta, hein? Eu também sou tolerante! Não, depois disso a gente não é tolerante a pimenta! Eu acho que esse pimenta é uma vez para a vida! Assim, no contexto brasileiro a gente é tolerante! Agora, no contexto asiático talvez a gente seja o quê? No meio termo! Na média! Acho que no contexto coreano a gente é zero pimenta! Acho que vocês deveriam dar um shot de miojo! Eu tentei, meu Deus! Acho que eu vou abrir o teto! O diretor disse que a inspiração veio da sua própria vida! É meio autobiográfico! Mas ele se vê como rico ou como pobre? Ele trabalhou como tutor para uma família rica quando estava na faculdade! E frequentemente sentia-se como se eu estivesse espiando! Tô louco! Vocês conhecem o Bon Joonho já? É que o Okja é o pior filme dele! O Okja eu acho que ele fez corrido no Netflix! O Bon Joonho, ele fez vários filmes de coreanos! É o Goi! Não, é de Goi não é dele! É o Park Chan-wook! Ah tá! Mas ele fez aquele hospedeiro! Que é um nome parecido não é? Ele fez o hospedeiro, ele fez aquele mãe! Ah! E é muito bom! Ele é muito bom! Todos os filmes dele é assim, é um gênero com comédia! O hospedeiro é filme de monstro com comédia! Mãe é tipo um filme de crime, mistério crime com comédia! Isso aí é suspense, parasita suspense com com comédia! Sempre tem uma crítica social assim! Tipo o hospedeiro é meio parecido com a crítica do Godzilla! Que é tipo os americanos foram os culpados por um monstro atacar a Coreia! Ah! Também do parasita tem de dar umas pontadas nos Estados Unidos de todo mundo idolatra! É! Aham! Tem até esse negócio de a galera que faz universidade tem nome dental! É! Isso é muito legal de perceber! Sim! Ou tipo o menino tá com uma tenda indígena lá! E aí a mãe fala não não essa tenda é muito boa! Ele comprou nos Estados Unidos! É! É! Que é muito o que a gente faz aqui né! Aham! É melhor! A gente idolatra muito as coisas dos Estados Unidos! Americaniza! E aí Léo terminou? Falta pouco! Não! Você merecia um prêmio! Não! Na Coreia! Tem alguma piada que vocês viram que vocês entenderam que é o resto da audiência não? Eu acho que sim porque eu assisti com mais duas asiáticas né! Foi muito bizarro porque na sala de cinema que a gente assistiu tipo só a gente tava reagindo a várias cenas do filme no qual a gente achava tanto engraçado quanto intrigante e tudo mais e a sala inteira tipo quieta assim! Nossa será que foi porque a gente entendeu melhor algumas sacadas por ser da cultura asiática de ter algumas sacadas asiáticas ou que a galera tava realmente simplesmente apreciando o filme? Pode ser a burguesia reagindo mal! Pode ser! Pode ser! É! Entendo também né! Porque às vezes os americanos não entendem! É! É que... Nossa Léo! Você terminou já também! Ah não! Eu vou fazer! É! Mas talvez seja! Porque realmente tem muita coisa cultural do qual a gente vive que realmente... Tipo o bagulho do nome, meus amigos não tinham percebido! Quando eu falei... Ah! Vocês perceberam que tipo prédios falsificaram e eles inventaram o nome ocidentalizado! E tipo prédios não foi um grande bagulho de coisas! É! Pra gente é muito né! É que a gente já tem o nome ocidentalizado né! É! Não faz não! Mas a gente sabe qual é os nossos pais! Isso! Não faz não! Minha mãe adquiriu um nome mais ocidentalizado a partir do momento do qual ela chegou no Brasil assim! Mas talvez pra ser mais aceita! Talvez pra ter uma identificação maior! Um tweet que alguém comentou... Nossos pais... Tiveram que criar nomes... Brasileiros... Sei lá! Ocidentais... Pra serem aceitos! Uhum! E aí hoje em dia... Cheio de filhos de pessoas brancas chamando as pessoas com os nomes Asian... É! Com os nomes cool... Pra ser diferentão! Quanto os nossos pais tinham que lutar... Sim! Se adaptar! Bizarro! 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 Nossa! Tá vermelhona! Falta pouco hein! Falta pouco! Ah! Dá pra ter falta muito pouco também! É... Diferente! Soltou tudo! Saiu um fiozinho de macarrão! Que mágico! E eu como um informado em cinema... Oh! Boa feira! Tô terminando! Só falta a Rose! Vai Rose! Vai Rose! Ué! Nossa! Foi! Iêêêê! Agora a gente tem que brindar com o soju, né? O diretor disse que não percebeu que tinha colocado tanta água na história. Mas que isso combinou muito bem com o tema do filme. Sim! Ele comentou com a audiência do Petrobras Nacional de Cinema em Toroco. A água não é importante por si só. Mas o fato de ela correr de cima pra baixo serve como elemento trágico e no máximo nesse filme. E ele acrescentou. A água sempre em fluidos, mas fica com os parados mais pobres. No que ao contrário. Nossa! Esse ponto de vista não tinha reparado também. Também! Tinha reparado no seu ponto de vista acerca do aquecimento global. É que tem a ver, né? Com a água. Sim! É esse filme eu acho um filme muito brasileiro. No sentido de... Dá pra muito imaginar no contexto daqui. Brasileiro, sim! Com certeza! Quantas vezes a gente não liga a TV e um monte de gente perdeu tudo por causa de chuva. No Brasil só teria um recorte racial. Talvez! Talvez! Não, talvez não! Certeza! Teria um recorte racial de... O que na Coreia não... Não tem, né? Não tem, né? Como que vocês saíram depois que vocês assistiram? Eu saí perturbado! Eu também! Então, eu saí perturbado por causa do filme e perturbado também por causa dessa galera que não reagiu. Tipo... A galera saiu do filme como se nada tivesse acontecido. Como se fosse... Ah, que filme bom! Agora vamos pra próxima! Isso, isso! Só que tipo... Eu e nossas amigas a gente ficou tipo... Mano... É... O que que tá acontecendo? Eu não sabia do que estrada o filme pra fazer ideia. É... E aí eu fui dando risada e aí... Eu lembro de ter assistido sempre... Eu nunca fiquei neutro no filme, sabe? Eu não tava assistindo só pra assistir toda hora e sentir alguma coisa. Sim! Ou tava muito engraçado. Ou tava muito curiosa pra saber o que aconteceu. Sim! E aí começou muita angústia. Me senti sem medo. Fiquei... Com vontade de dar risada. Então eu tava sempre sentindo alguma coisa. Que eu comecei a reparar, eu falei... Será que sou só eu que tô meio estranho a isso? Ou são as pessoas que tão assistindo que tão também... Tipo, tão totalmente desligadas, assim. Porque eu tava que nem você, assim. Eu tava reagindo a tudo. Tanto nas cenas engraçadas, quanto nas cenas perturbadoras. Eu tava tipo... O que que tá acontecendo? Não sei como se manter calmo. Isso! Mas eu sinto que isso talvez seja uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Porque assim, teve o Bacurau também. Aham! Que o Bacurau, ele tem umas coisas parecidas. Não sei se vocês viram. Acho que eu tava assistindo. Ele tem umas coisas parecidas na crítica com o Parasita, assim. Mas o lance é que o Bacurau, ele é mais direto. Eu sinto que ele diverte menos, pra assim dizer. Aham! Então ele também atinge menos. O que eu quero dizer é... O Parasita talvez tenha alguém que viu, só se divertiu, não entendeu a crítica. Pode ser. Mas depois se falaram pra ele e falaram, nossa, é verdade. E aí talvez se mude a mente dessa pessoa, sabe? Enquanto o Bacurau, que eu gosto, eu gostei também. Mas talvez não tenha tanto apelo popular. Sim. Essa é a impressão que eu tenho. Porque o Bom de Roa, ele é muito bom em fazer um filme que tem uma mensagem social e ao mesmo tempo é divertido e engraçado. Mas sabe o que eu também acho? É porque você... Você, sem delito ou não, você se identifica. O Bacurau tem essa coisa de ser meio utópico, né? Tem muita coisa de... Claramente utópico em várias situações. Esse filme, por mais que a gente entenda crítica social, eu consigo ver alguém rico assistindo filme. E se vendo lá e gostando de se identificar com a pola. Tipo, a gente não precisava realmente tomar posição tanto da família rica quanto da pobre. A gente toma posição como um ouvinte que tá vendo por cima, só que vê a realidade como é. Por exemplo, eu não me identifiquei no meio do filme como parte da família rica ou parte da família pobre. Eu me identifiquei como parte da sociedade onde vê essas coisas acontecendo e tipo, fica meio impune, mas com as mãos atadas sobre o que fazer, sabe? Tipo, você vê e você fala, putz... Eu sou amigo da faculdade. É, tipo, você sabe o que acontece, mas você fica meio tipo, putz, o que eu vou fazer assim, em relação a isso? Porque eu realmente, eu não me identifiquei nem com a família pobre nem com a rica. Não sei. É, eu também não, mas eu me identifiquei mais com a rica do que com a pobre. Doido. Ah não, é. Principalmente porque eu conheço pessoas ricas assim. Sim. Tipo, eu fiz uma faculdade que tem muita gente rica. Então, eu conheço. Querendo ou não, a gente faz parte de uma elite considerável assim. Uma classe um pouco mais alta. Uma classe um pouco elitizada da sociedade por causa dele. Eu acho que eu me identifiquei bastante com os dois, assim. Aham. Diversos níveis. O Mumu aqui foi um herói. Sério, você foi um herói. Não, eu não acreditei. Com certeza. É que, pra mim, entre sofrer durante meia hora e sofrer cinco minutos... Eu entendi o seu raciocínio, mas não é fácil virar. Eu comprei no Tugi, que é uma loja super famosa de produtos coreanos lá no Borretil. Na verdade, em vários lugares eu achei. Se você for fazer isso aqui... Faça em grupo, porque é mais divertido. É, com certeza. E você, já assistiu A Parasita? O que achou do filme? E qual o seu filme favorito pro Oscar 2020? Escreve aqui embaixo que eu quero muito saber. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente, por assistir. Tchau. Tchau.